Como posso te esquecer Se tudo aqui me faz lembrar você Como posso te esquecer Se dentro do meu peito existe esse querer Como posso te esquecer Se tudo aqui me faz lembrar você Como posso te esquecer Se dentro do meu peito existe esse querer Ai como a saudade dói Eu sinto falta de você aqui Eu sinto a falta de nossas manhãs E dos momentos de amor Mas se você quiser voltar Eu vou ficar te esperando Pois eu não quero te perder Porque nossa vida era tão gostosa Só sei a falta que você me faz Mas só me resta Ficar te esperando Não vou te vestir Vou lutar por esse amor O custo que custar Só sei a falta que você me faz Só sei a falta que você me faz Mas só me resta Ficar me esperando Não vou te vestir E vou lutar por esse amor O custo que custar Como posso te esquecer Se tudo aqui me faz lembrar você Como posso te esquecer Se dentro do meu peito existe esse querer Como posso te esquecer Se dentro do meu peito existe esse querer Ai como a saudade dói Eu sinto falta de você aqui Eu sinto falta de nossas manhãs E dos momentos de amor Mas se você quiser voltar Eu vou ficar te esperando Pois eu não quero te perder Porque nossa vida era tão gostosa Só sei a falta que você me faz Não vou te vestir Não vou te vestir E vou lutar por esse amor O custo que custar Só sei a falta que você me faz Mas só me resta Ficar te esperando Não vou te vestir Não vou te vestir E vou lutar por esse amor O custo que custar Também só me faz Música Você disse que tudo é ilusão Uma aventura misturada de atração Mas você se engana Eu te amo é pra valer E não tem quem faça Eu esquecer de você Você disse que tudo é ilusão Uma aventura misturada de atração Mas você se engana Eu te amo é pra valer E não tem quem faça Eu esquecer de você Tentei te dizer Mas não consegui E o tempo foi passando Tão depressa que eu nem vi Tentei te dizer Mas não consegui E o tempo foi passando Tão depressa que eu nem vi É amor É paixão O que eu sinto com você Não é nada de ilusão É amor É paixão O que eu sinto com você Não é nada de ilusão Você disse que tudo é ilusão Uma aventura misturada de atração Mas você se engana Eu te amo é pra valer E não tem quem faça Eu esquecer de você Tentei te dizer Mas não consegui E o tempo foi passando Tão depressa que eu nem vi Tentei te dizer Mas não consegui E o tempo foi passando Tão depressa que eu nem vi É amor É paixão O que eu sinto com você Não é nada de ilusão É amor É paixão O que eu sinto com você Não é nada de ilusão É amor É paixão O que eu sinto com você Não é nada de ilusão É amor É paixão Eu vejo nessa estrela Que brilha Me vejo nesse sol Que começa um novo dia Me vejo nessa chuva de verão Me virou em minha vida Tempestade de paixão Teu amor me dominou Conquistou meu coração Vem que eu quero te amar Eu só quero te amar E desabafar Tudo que sinto por você Quero estar com você E poder te dizer Eu te amo Eu só quero te amar E desabafar Tudo que sinto por você Quero estar com você E poder te dizer Eu te amo Me vejo nessa estrela Que brilha Me vejo nesse sol Que começa um novo dia Me vejo nessa chuva de verão Me virou em minha vida Tempestade de paixão Teu amor me dominou Conquistou meu coração Vem que eu quero te amar Eu só quero te amar E desabafar Tudo que sinto por você Quero estar com você E poder te dizer Eu te amo Eu só quero te amar E desabafar Tudo que sinto por você Quero estar com você E poder te dizer Eu te amo Eu só quero te amar E desabafar Tudo que sinto por você Quero estar com você E poder te dizer Eu te amo Eu só quero te amar E desabafar Tudo que sinto por você Quero estar com você E poder te dizer Eu te amo 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 Nos meus sonhos Nos meus sonhos procurei Alguém que me fizesse bem Não encontrei Outra pessoa Só o teu amor é que me faz feliz Pra fugir da solidão Eu tentei Mas tudo foi em vão Tento encontrar Uma saída Pois você é tudo em minha vida Tanto amor tenho pra te dar Mas você não quis me escutar O que fazesse o meu coração Quer viver toda essa paixão Que mistura fantasia Com tristeza e alegria Que situação Mas quando a gente gosta de alguém Luta vai até o fim também Só quer ter uma harmonia Desfrutar de um grande amor Desfrutar de um grande amor No dia a dia O que fazesse o meu coração Quer viver toda essa paixão Que mistura fantasia Com tristeza e alegria Que situação Mas quando a gente gosta de alguém Que mistura fantasia Que mistura fantasia Quando eu te vejo o meu coração Explode de emoção, morro de paixão Eu não posso mais viver sem você Corre vem depressa, preciso viver Não consigo esquecer Os momentos de prazer Minha vida é só você Deixe de orgulho e vamos viver Estou cansada de esperar Por quem quer me ver chorar Sou um barco a navegar Sou uma onda do mar Sou uma abelha sem asas pra voar Mesmo assim andando, meu amor vou encontrar Sou uma abelha sem asas pra voar Mesmo assim andando, meu amor vou encontrar Quando eu te vejo o meu coração Explode de emoção, morro de paixão Eu não posso mais viver sem você Corre vem depressa, preciso viver Não consigo esquecer Não consigo esquecer Os momentos de prazer Minha vida é só você Deixe de orgulho e vamos viver Estou cansada de esperar Por quem quer me ver chorar Sou um barco a navegar Sou uma onda do mar Sou uma abelha sem asas pra voar Mesmo assim andando, meu amor vou encontrar Sou uma abelha sem asas pra voar Mesmo assim andando, meu amor vou encontrar Mesmo assim andando, meu amor vou encontrar O teu beijo tem sempre um sabor de querer bem mais A magia, o desejo, a emoção, o prazer tanto faz No meu quarto é que eu me refugio Para contigo sonhar Os teus olhos, teu osso, tua pele me faz delirar No meu quarto é que eu me refugio Para contigo sonhar Os teus olhos, teu osso, tua pele me faz delirar Teu sorriso tem um brilho claro como a luz do sol Reluzindo em mim como se fosse a luz de um farol Me deixando mais inspirado Me deixando mais inspirado Vacinado com tua beleza Não há nada que se compare com tua pureza Me deixando mais inspirado Vacinado com tua beleza Não há nada que se compare com tua pureza Vem que eu te quero Vem que eu te quero Te quero pra mim Vem que eu te quero E o prazer é real Não há nada igual Ao meu fanatismo O teu beijo tem sempre o sabão de querer bem mais A magia, o desejo, a emoção, o prazer tanto faz No meu quarto é que eu me refugio Para contigo sonhar Os teus olhos, teu osso, tua pele me faz delirar No meu quarto é que eu me refugio Para contigo sonhar Os teus olhos, teu osso, tua pele me faz delirar Vem que eu te quero Te quero pra mim Te quero pra mim Ouro como jasmin Tô no teu paraíso Vem que eu te quero Que o prazer é real Não há nada igual Ao meu fanatismo Vem que eu te quero Te quero pra mim Ouro como jasmin Tô no teu paraíso Vem que eu te quero Que o prazer é real Não há nada igual Ao meu fanatismo Ouro como jasmin Ouro como jasmin É real Não há nada igual Ouro como jasmin Ouro como jasmin Eu te quero Morena, por você tenho desejo Daquele cabelado e pela flor Se eu vejo aqui a nossa minha boca Fico feliz o ano igual um beija-flor Morena, por você eu mato e morro Morena, sem você não sei viver Quando penso em que sinto desejo Tenho certeza que eu vou enlouquecer Morena, sem você não vivo Não tem no sossego, vem logo pra cá Morena, me faz um chamego Vem pro aconchego pra gente se amar Morena, sem você não vivo Não tem no sossego, vem logo pra cá Morena, me faz um chamego Vem pro aconchego pra gente se amar Morena, por você tenho desejo Daquele cabelado e pela flor Se eu vejo aqui a nossa minha boca Fico feliz o ano igual um beija-flor Morena, por você eu mato e morro Morena, sem você não sei viver Quando penso em que sinto desejo Tenho certeza que eu vou enlouquecer Morena, sem você não vivo Não tem no sossego, vem logo pra cá Morena, me faz um chamego Vem pro aconchego pra gente se amar Morena, sem você não vivo Não tem no sossego, vem logo pra cá Morena, me faz um chamego Vem pro aconchego pra gente se amar Morena, por você tem no desejo Daquele cabelado e pela flor Se eu vejo aqui a nossa minha boca Fico feliz o ano igual um beija-flor Morena, por você eu mato e morro Morena, sem você não sei viver Quando penso em que sinto desejo Tenho certeza que eu vou enlouquecer Morena, sem você não vivo Não tem no sossego, vem logo pra cá Morena, me faz um chamego Vem pro aconchego pra gente se amar Morena, sem você não vivo Não tem no sossego, vem logo pra cá Morena, me faz um chamego Vem pro aconchego pra gente se amar Morena, sem você não vivo Não tem no sossego, vem logo pra cá Morena, me faz um chamego Vem pro aconchego pra gente se amar Morena, sem você não vivo Não tem no sossego pra gente se amar Não tem no sossego pra gente se amar Não tem no sossego pra gente se amar